Diz que fui frio, eu fui frio, eu acho frio, eu acho frio, em qualquer risco, em qualquer risco, eu falo em qualquer motivo, eu entro e sou emotivo, é mais um som a que faço, se quiserem saber, de um pouco legal assim, mas só me curas que a saudade nos afastar. Se alguém me perguntar por mim, diz que fui frio, eu acho 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 frio Se quiserem saber, se encontro o dia é que sim Mas não tem tudo, mas que a saudade se afastará de mim Mas só que eu vou esquecer a saudade se afastar Eu vi o amor, o amor é que me acompanhar Não sabe que eu sou só procurar Não há problema como companheira Mas só que eu vou esquecer a saudade se afastará de mim E não há problema como companheira